Garçom há 14 anos, José Carlos não tem queixas do seu local de trabalho, mas já passou por experiências bem desagradáveis em outros estabelecimentos. Existe casa dentro de Brasília que elas são o seguinte, quando o garçom chega lá, ela te faz uma entrevista, você vai escolher o salário ou a venda. Se o cliente paga pelo nosso trabalho, o nosso direito é receber da mão do patrão, porque muitas das vezes eles não repassam. De acordo com a nova lei, na carteira de trabalho, o valor do novo salário será igual à soma do rendimento anterior, mais o valor correspondente às médias das gorjetas calculadas após o entendimento entre patrões e empregados. Com o aumento da renda, os trabalhadores também terão aumento dos benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença e outros. Do total arrecadado com as gorjetas, a empresa retém um percentual para o recolhimento dos encargos sociais. 20% se for participante do Simples, caso contrário, 33%. Eu acho que não haverá problema, porque o empregado também já se conscientizou de que haverá essa dedução das gorjetas arrecadadas e que isso a médio prazo ele só tem a ganhar, porque ele passa a ter o 13º com valor integral, ele passa a ter aposentadoria, ele passa a ter as férias. Acontece que antes eles não tinham nada, não era permitido a eles, a gorjeta o empresário recebia e não passava nada para eles, agora não. No acordo coletivo consta, conforme o entendimento que eles fizeram, porque eu fui o relator, garante que a gorjeta será passada para o trabalhador. O que o empregador fica é com o percentual correspondente ao pagamento da Previdência. Do projeto original até a nova lei da gorjeta, foram quase 10 anos. Mas no final, se todos ficarem satisfeitos, quem não gosta de um bom atendimento?